de resolução de problemas mais conservadores e modelos mais abertos e mais críticos que procuram ter mais agilidade para enfrentar as situações mais complexas. Por outro lado, a própria Carta das Cidades Educadoras é um parol que nós temos no nosso trabalho e ela própria faz um convite à ideia de inclusão. Por outro lado, o respeito pelo trabalho dos municípios, procurar dar algum enquadramento ao trabalho meritório, ao trabalho tão insano que tem sido desenvolvido à volta do tópico da inclusão. Depois também porque o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento do nosso trabalho deve acompanhar o conhecimento e por isso o nosso texto tem um, a nossa declaração tem um texto de enquadramento que procura dar esse contexto, não é? E depois, no fundo, temos a necessidade de ativar nos nossos territórios a cidadania e a dimensão social das identidades múltiplas que são as cidades. Vamos agora ver cada um destes tópicos um pouquinho mais desenvolvido, não é? Portanto, nós temos hoje uma sociedade, temos hoje no fundo as nossas cidades, onde a magnitude dos problemas da inclusão é grande, há novas formas de desigualdade com que estamos confrontados, os novos fenómenos da imigração, dos refugiados, dos problemas da guerra, das alterações climáticas, a pandemia e as pandemias, porque parece que há um panorama que infelizmente se vai apresentar com múltiplas formas. Portanto, no fundo, estamos confrontados com uma necessidade de responder a problemas novos que mobilizam esta ideia de inclusão, não é? Aqui, há uns tempos atrás, a professora Maria João Almeida escreveu um texto no público, mais precisamente em 2019, a que deu o título A Extenuante Palavra Inclusão. A Extenuante Palavra Inclusão. Eu achei esse título muito motivador, porque realmente quer dizer, basicamente, que a inclusão está a alastrar em todos os domínios e em todas as áreas, porque provavelmente o que essa ideia encerra é uma ideia que implica repensar os modelos de desenvolvimento e repensar também as maneiras que nós temos de lidar com esses problemas novos, que exigem uma certa mobilização das sociedades, que exigem uma certa mobilização, neste caso também dos municípios. Sabemos que, no fundo, os municípios têm aqui um papel decisivo na procura dos direitos, da qualidade de vida das pessoas, na procura de novos modelos de governança, etc. Portanto, esta ideia da inclusão nas suas múltiplas formas é uma ideia que nos mobiliza também para o nosso trabalho na gestão das cidades. Por outro lado, tem havido alguns autores que chamam a atenção de que, no fundo, a inclusão encerra não apenas uma dimensão mercantilista dos bens que estão à disposição das pessoas, mas encerra também uma certa lógica dos direitos humanos, da dignidade da vida humana e, portanto, neste texto que nós citamos na declaração, no seu enquadramento, que é uma conversa entre Boa Aventura Sousa Santos e a professora Adalgisa, eles chamam a atenção de que a inclusão encerra uma ideia de autonomia, exercício das liberdades, qualidade de vida, nas suas diversas formas, a ideia de equidade, tratar o que é diferente, de forma diferente para todos terem uma igualdade de oportunidades, encerra uma lógica de cidadania, encerra uma lógica da democracia e do seu exercício, no fundo, o pleno direito dos cidadãos e, finalmente, dizem também que a inclusão encerra uma ideia da felicidade na busca da plenitude das nossas vidas, na plenitude das nossas vidas. Portanto, havia e há todas as razões para tratarmos este tema com a máxima acuidade e com o máximo interesse. Depois, também, a Carta das Cidades Educadoras, como eu disse há pouco, que é um farol para o nosso trabalho. Estivemos a fazer aqui alguma ponta, alguma relação, ou estabelecer alguma relação entre os grandes designios da Carta, os seus 20 princípios, e encontramos, já falámos disso na outra reunião, e encontramos 14 princípios que tocam nesta declaração. Portanto, tivemos o cuidado de fazer um cruzamento para encontrar aqui uma coerência. Mas, para não perder muito tempo, eu queria dizer que na última revisão da Carta que se operou, pela primeira vez se fala da educação inclusiva, logo no seu primeiro direito, no seu primeiro princípio, quero eu dizer. E, então, fala-se aí de uma educação inclusiva ao longo da vida, fala-se da diversidade, da não discriminação, das formas de governança, da participação, da inclusão e da coesão social, da cidadania e da democracia. Portanto, no fundo, a Carta é um instrumento que também nos dá, digamos, uma certa cobertura para podermos, de certo modo, pensar nesta lógica de uma cidade inclusiva, uma cidade para todos, um processo em que todos se devem envolver e, portanto, a nossa declaração procura, de certo modo, ter a Carta como farol e procura, de certo modo, corresponder a esses princípios. Depois, também esta declaração implica, ao estar subjacente, a uma certa lógica de encontrarmos um fio condutor e dar uma continuidade a um trabalho muito rico que os municípios têm vindo a desenvolver e que nós, neste grupo de trabalho, conseguimos materializar nesta brochura que, com a mobilização de todos, conseguimos publicar, difundindo as boas práticas e, no fundo, esta brochura e esta divulgação que fizemos, consegue demonstrar o grande esforço que todos os municípios estão a fazer para responder às necessidades de todos em situações que, às vezes, são situações de emergência, são situações complexas. Portanto, uma grande capacidade de escutar a cidade, uma grande capacidade de mobilizar recursos, uma grande amplitude nas ações que foram desenvolvidas, uma visão muito global dos problemas e um aproveitamento máximo do capital de experiência que cada cidade tem para resolver os problemas das pessoas e, neste caso aqui, às vezes, das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que estão sujeitas a um maior risco desenvolvimental, social, etc. Portanto, em ordem a este património no trabalho dos municípios, este documento também é um repositório das ideias e, de certo modo, do enquadramento desse trabalho, numa tentativa de lhe dar mais consistência, numa tentativa de lhe dar também um certo quadro teórico de referência. Por isso, nós fizemos no nosso documento um grande esforço de enquadramento mobilizando também o conhecimento que hoje se tem sobre os fenómenos, sobre a sociologia das cidades, sobre a vida nas cidades e fomos trazer para este percurso autores muito importantes como o Sassan Sáquia, esta socióloga holandesa que todos conhecemos, o Roland Sovias, que é um capitalão especialista em políticas públicas e, mais especificamente, nos problemas da exclusão, o Carlos Fortuna, o Richard Sennett, chama a atenção, por exemplo, porque o professor Carlos Fortuna editou há bem pouco tempo um livro que intitulou As Cidades e as Urbanidades, onde nós podemos encontrar muitos textos que dão alguma luz teórica a estes domínios, assim como o Richard Sennett, que em 2018 publicou um livro muito importante, Construir e Habitar, ética para uma cidade aberta, também poderíamos dizer ética para uma cidade inclusiva, porque no fundo o que Sennett fala das cidades abertas é aquilo que caracteriza as cidades inclusivas. E depois outros autores que puderam encontrar no texto e que, de certo modo, nós quisemos que viessem alicerçar e ajudar a que este trabalho tivesse alguma consistência do ponto de vista do saber que está produzido, do conhecimento que se tem produzido, sobre a necessidade de mobilizar cada vez mais áreas do conhecimento para entendermos a vida das pessoas nas cidades. As cidades que têm um grande potencial se nós conseguirmos ativar, no fundo, a sua condição para a cidadania, o território visto como uma dimensão social, um território que não é só físico, mas é um território das pessoas, vivenciado pelas pessoas, no fundo compatibilizado entre as suas limitações geográficas, mas também os seus potenciais sociais e a identidade plural que é a cidade. Então, aqui é muito inspirador lidarmos com este autor ou com este conjunto de autores, o Stefan Stuart, o António Magalhães e o David Rodrigues, que escreveram, penso que em 2004, um livro muito feliz, que se chama Lugares de Exclusão, e onde eles procuram explorar, no fundo, a ideia contrária à exclusão, que é a inclusão, numa lógica da cidadania, ligando o indivíduo aos territórios, numa lógica de procurar no território a sua dimensão local, as suas relações sociais, uma forma de recriar o lugar, os lugares para que se adaptem às pessoas, e também explorar as diversas identidades que a cidade encerra, e trouxeram para esta, e trouxeram para esta obra, uma imagem, uma metáfora muito feliz, que é a metáfora do bazar. O bazar, a cidade como um bazar, a cidade como um espaço de trocas, de negociação, de convivência, de convivência, de diversidade, na diferença, lugar de múltiplas vivências, e então o bazar é a metáfora que estes autores, no fundo, procuram construir para explicar o que é uma cidade inclusiva. É uma cidade em que todos têm lugar, em que todos, como no bazar, todos fazem, no fundo, o seu percurso, todos negociam, todos comunicam, todos encontramos aqui grandes fluxos de comunicação entre os vários grupos, entre as várias organizações. No fundo, a cidade bazar é um pouco, para o Stefan Storr, é um pouco a cidade, na lógica do Sénat, quando ele fala da membrana de comunicação, dizendo que as cidades têm de ser construídas numa lógica de comunicação, em termos de lugares, de vivências, de espaços, de ações, que possam significar aproximações entre os grupos sociais, trocas entre os grupos, entre as pessoas, e isso gera as tais reconstruções de identidades, ou as tais novas identidades. Portanto, no fundo, o que nós procuramos construir com o nosso trabalho, quando falamos das cidades inclusivas, é a metáfora do bazar, cidades de grande capacidade de comunicação e de interação, independentemente das diversidades e das diferenças, ou na lógica do Sénat, a cidade em que a membrana da comunicação permite as porosidades, permite os contatos, permite a troca de fluidos, etc. Portanto, acho-se duas ideias, ou duas metáforas, muito felizes. Não falámos delas no texto de enquadramento, porque senão isso já não era um texto, era um livro, mas esteve sempre muito subjacente a esta ideia desta cidade, que nós queremos uma cidade, no fundo, mais propícia às trocas e aos fluxos entre os vários grupos e as várias dimensões sociais que a cidade encerra. Também quisemos, no fundo, para além de dar esta ideia da importância da cidade inclusiva, de como é que se pode operacionalizar, como é que a cidade inclusiva se pode construir. No fundo, quisemos, ou queremos agora falar aqui um bocadinho, até de uma forma mais desenvolvida do que está no texto, de que a cidade inclusiva não é apenas um ideário de cidade. A cidade inclusiva também deve ser uma coisa fática, deve ser um espaço de projetos, como nós temos conseguido fazer, deve ser um espaço de concretização das ideias que se vão construindo, deve ser um espaço de consolidação de um dado modelo de cidade. Portanto, isto implica algumas condições de base a que eu chamaria uma espécie dos pilares ou dos alicerces da cidade inclusiva. Desde logo o trabalho em rede, desde logo o conceito de sustentabilidade, desde logo a educação como uma estratégia de desenvolvimento, desde logo a cidade inclusiva só existe se houver participação das pessoas e também se tiver disponibilidade para espaços de inovação social e de procurar novas formas para envolver as pessoas na resolução dos problemas. Portanto, digamos que, seguindo esta lógica, a cidade, como eu digo aqui, uma cidade conectada. Uma cidade onde há cognição, onde as pessoas pensam e trabalham em conjunto, onde há comunicação, onde os princípios da democracia participativa cada vez têm que funcionar mais e melhor, onde há mobilização dos recursos endógenos. não esquecendo que um dos principais recursos das cidades são as pessoas e as organizações que vivem nessa cidade e que trabalham nessa cidade. Portanto, a cognição social e para que estas redes também tenham uma lógica neuronal de troca de conhecimentos precisam de fluxos e de permanentes contactos para que possam ativar esse conhecimento coletivo e a cidade como um espaço de relações orientadas para a concretização de objetivos partilhados. Portanto, aqui os municípios que querem ser, ou que trabalham, ou que têm trabalhado para ser uma cidade inclusiva, precisam de ser os pivôs, precisam de ser, digamos, os facilitadores deste processo de trabalho em rede e temos muitos exemplos de que isso é muito viável, muito possível e muito desejável. Depois, a outra ideia é uma ideia cada vez mais presente nas nossas sociedades, que é a ideia de um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento integrado, é um desenvolvimento equilibrado, é um desenvolvimento em que não se pode fazer tudo a todo custo, tem que haver limites para respeitar, no fundo, a ideia de sustentabilidade. É uma ideia que encerra uma utilização equitativa dos recursos, uma distribuição equitativa dos recursos. Por isso, a Organização das Nações Unidas definiu estes 17 objetivos muito amplos para o desenvolvimento sustentável e, de certo modo, hoje há muitos municípios que organizam toda a sua atividade à volta da concretização deste desenvolvimento sustentável. Queria só, em nota de rodapé, falar-vos deste autor que é muito importante para o desenvolvimento sustentável, Ignácio Sash, que escreveu este livro, Rumo à Eco-economia. Pela primeira vez, um autor procura discorrer sobre uma lógica de desenvolvimento inclusivo. Ele, como vive no Brasil, chamou-o includente. Mas poderíamos, talvez, em grande risco, traduzir para um português de Portugal desenvolvimento inclusivo. E, para que esse desenvolvimento seja inclusivo, Sash vai enriquecer o conceito de sustentabilidade com mais alguns tópicos que são determinantes, no fundo, para a vida nas cidades. Como o tópico do desenvolvimento sustentável e ecológico e espacial. é uma grande inovação. Ele também esteve nas conferências do Rio de 92 e também foi um autor muito importante para a definição de desenvolvimento sustentável, que a partir daí se tem vindo a usar. Sendo que ele é muito importante porque introduziu esta ideia da sustentabilidade ecológica, tudo o que está à nossa volta, e espacial. Quer dizer que introduziu aqui a ideia geográfica do espaço, do território, do modo como as populações usufruem desse espaço e desse território e disso também ser mais ou menos sustentável. Portanto, digamos que um dia que tenham disponibilidade convido a visitarem esta obra, que é uma obra de referência e que nos dá muita perspectiva sobre como conciliar estas duas ideias de desenvolvimento económico e ao mesmo tempo sustentável nos seus vários domínios. Depois também outro alicerce, outro pilar absolutamente decisivo, que é a educação como uma estratégia de desenvolvimento. E aqui voltaremos ao conceito da cidade educadora, que é um conceito que nos une, que nos dá uma certa irmandade no que diz respeito a um certo ideário de cidade, e que está muito patente nos 20 princípios da carta, e que implica que a cidade educadora, como temos ouvido dizer muitas vezes, é a cidade que transforma, que altera o modo de vida das pessoas na cidade, em domínios não estritamente educativos, mas em domínios muito vastos, aliás podemos dizer cada vez mais vastos. Portanto, influenciar a reflexão sobre os sistemas de governo e a planificação dos serviços públicos, procurando gerar novos modelos de intervenção, de planificação estratégica, que possam alterar o estado de coisas e melhorar, no fundo, a vida das cidades, mobilizando as pessoas para a resolução dos problemas. A cidade educadora respira, alimenta-se, contribui também para uma vida democrática, de respeito pela pessoa humana, da inclusão como um direito de todos participarem, da formação e da educação como uma estratégia fundamental para o progresso das sociedades, das cidades, dos espaços urbanos, das famílias e das pessoas. Portanto, no fundo, as cidades educadoras, por esta razão objetiva, são elas próprias cidades inclusivas e cidades que incluem. Porque se não forem cidades que incluem, descolam deste ideário, que é o ideário que a carta das cidades educadoras implica. Portanto, já falámos disso em outras ocasiões, há um grande fusionarismo entre o conceito de inclusão e o conceito de cidade educadora. Aliás, um e o outro vivem em permanente simbiose e em permanente reforço das ideias que lhe dão consistência, não é? Depois, para irmos caminhando para o fim, não é possível termos uma cidade educadora sem haver, digamos, uma ideia de mobilização de todos os cidadãos, de todas as organizações para esta construção. Digamos que o processo de participação é o alimento vital da cidade inclusiva. Sabemos, quer em Portugal, quer na Europa, que as taxas de participação são muito pequenas, muito diminutas. Os níveis de participação das pessoas, apesar de tudo, são mais elevados em aglomerados urbanos maiores, são mais elevados quando há maiores níveis de instrução, portanto cá está, a educação também promove a participação, que são mais favoráveis quando há modelos de governança mais abertos, que apostam no envolvimento da população e que apostam numa informação constante e a mobilização dos cidadãos para a resolução dos problemas. E sabemos que esta participação se constrói pela negociação, pela mediação, pela gestão das tais redes que há pouco falávamos, e que encerra também uma ideia de partilha de poderes e de compartilha de poderes na resolução dos problemas. Portanto, não é possível, nós não conseguimos ler nenhum texto, quer mais ligeiro, quer mais profundo, quer mais teórico, quer mais prático, sobre cidades abertas e inclusivas, sem que imediatamente o conceito de participação cidadã não venha a caminho ou não esteja sempre presente. Portanto, isto significa que precisamos muito de equacionar o nosso trabalho nestes modelos de governança que mobilizem mais a cidade, como se poderia dizer, escutem mais a cidade e que as pessoas também estejam mais informadas e mais interessadas para serem escutadas e para quando são escutadas poderem dar contributos relevantes. Finalmente, a cidade inclusiva e a inclusão na cidade também se constrói por novos modelos que poderíamos designar de inovação social. Portanto, no fundo, a grande diferença entre a inovação social e outros tipos de inovação é que a inovação social é sempre baseada em valores que têm por base, no fundo, o investimento na pessoa humana, o investimento na qualidade de vida das pessoas. Portanto, a inovação social está muito para além de uma mera inovação técnica, de uma mera inovação tecnológica, embora, através dessas ferramentas, podemos, no fundo, explorar formas de inovação social muito interessantes, que mobilizem, que transformem as cidades na direção desejada e, portanto, no fundo, hoje podemos conciliar a inovação social com a inovação digital. E temos hoje muitos exemplos que poderíamos pôr aqui nos slides para, no fundo, encontrar formas de participação mais organizada, de participação mais constante dos cidadãos. e temos hoje muitos exemplos, quer nas cidades portuguesas, quer nas cidades por esse mundo fora, de como é que a tecnologia e a inovação social se podem aliar para que, no fundo, as pessoas possam participar na vida da sua comunidade de uma forma mais estimulante e mais organizada. E, para não vos maçar muito, embora, para mim, seja sempre um grande agrado partilhar convosco estas coisas, porque são temas que me interessam muito e que me mobilizam no que diz respeito ao meu trabalho, ao meu percurso, queria deixar-vos hoje com uma frase que eu acho uma frase muito feliz e que pode ser uma frase inspiradora para nós não ficarmos apenas contentos porque temos uma declaração que, então, vamos aprovar, penso eu, mas também porque sabemos que isto, para fazer sentido, tem que ser um trabalho constante e permanente, temos que manter esta chama acesa, temos que ter outras ideias em cima da mesa para nós próprios nos estimularmos e nos mobilizarmos e, portanto, no passado fim de semana, com muito agrado meu, o cardeal Torento Lentino de Mendonça, na sua crónica semanal no Expresso, dedicou-a às cidades do futuro, chamando a esse texto o futuro da cidade. E, então, uma frase que me inspirou bastante e que eu me atrevi aqui a partilhar com todos é esta. Uma cidade é o lugar onde os seres humanos sonham, sofrem, amam, se abraçam e separam, aprendem e esperam, põem em prática a hospitalidade e o encontro, põem em marcha a luta pela sobrevivência, mas também a incessante luta pela sua dignidade. É uma frase que vos deixo para pensar e para nos motivarmos a todos. Muito bom dia, muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso interesse em estarmos juntos. Obrigado.